Paz do Senhor Jesus a todos, aqui quem nos fala é o Pastor Anderson. Paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Rosana e este é o canal Vida de Pastor. Eu já quero te convidar para você deixar o seu like, se inscrever no canal no botãozinho vermelho que tem abaixo do vídeo, deixar o seu comentário para nós e vamos para o primeiro vídeo do canal. Sejam bem-vindos a esse canal Vida de Pastor, estamos diante de vocês gravando o primeiro vídeo desse canal. Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo e compartilhar essa alegria que está no meu coração, no coração da minha esposa, porque esse projeto, irmãos, não foi um projeto que foi de nós, foi um projeto de Deus para nossas vidas. E esse projeto, o interessante é que esse projeto surgiu em meio à dificuldade que estamos vivendo. Que dificuldade é essa? A quarentena. O mundo parou, estamos diante de uma pandemia e eu e minha esposa, como líderes, nós fomos levados a fazer cultos online através do Facebook, em lives, e eu percebi junto com ela que muitas pessoas foram alcançadas. Pessoas mandando testemunhos, dizendo que foram curadas, receberam vitórias, sendo renovadas. Pessoas que estavam com depressão foram restituídas através da ministração da Palavra. Então esse canal surgiu nessa dificuldade que eu e minha esposa, nós percebemos que a internet é uma arma poderosa para nós ganharmos almas para Jesus. Então nós abrimos esse canal no YouTube, hoje é o primeiro vídeo, para divulgar o Evangelho, para falar que Jesus transformou a nossa vida e pode transformar a tua também. A minha esposa está aqui do meu lado, o missionário Rosano, do meu lado direito, e ela também vai estar se apresentando, dizendo o que vai estar acontecendo nesse canal, nos capítulos seguintes desse canal, e eu creio que nós vamos se alegrar juntos também. Seja bem-vindo e faça parte também desse projeto junto conosco, amém? E eu, como esposa de pastor, vou mostrar para vocês um lado, digamos assim, que é mais voltado para mulheres. Como eu consigo conciliar a minha vida, os meus afazeres, como também essa questão de ser esposa de pastor, de estar ali do lado, auxiliando, ajudando, tá bom? Também vou falar para vocês, devocionais, mais voltado para mulheres. Então eu acho que vai ser assuntos que você vai gostar bastante, você vai ter muito crescimento espiritual. Também nesse canal, o intuito nosso também é de encorajar outras pessoas que tinham esse sonho também. Que sonho? De abrir um canal no YouTube, de pregar o Evangelho, de divulgar o nome de Jesus, de evangelizar através das redes sociais. Às vezes você olha para o YouTube, para as redes sociais, pessoas divulgando, pregando o Evangelho, e você fala, para mim, é impossível. Não tem como para mim, é muito difícil. Mas eu digo para você, se você tem esse sonho, se Deus realizou esse sonho meu e da minha esposa, para você também pode ser real. E durante esse canal, nós vamos também estar esclarecendo aqui para os irmãos que têm interesse. Quanto que a gente gastou para montar esse canal, quanto é que a gente gastou de iluminação, de áudio, que é muito importante também nos vídeos, o áudio também atrai as pessoas. Quanto a gente investiu no cenário também, com que câmera a gente está gravando, câmera, celular. Essas curiosidades nós vamos divulgar durante o canal, durante os dias. E se você tem esse projeto, tem esse sonho, eu te incentivo. Você pode realizar o seu sonho. E também durante os vídeos do canal, nós também vamos atranger bastante assuntos como namoro cristão, vamos contar também o nosso testemunho, desde quando nós aceitamos Jesus, o nosso namoro, o nosso noivado, o nosso casamento. Também vamos falar sobre a nossa família, podemos mostrar também o nosso lazer, porque nós temos que ter esses momentos de lazer. nós vamos ter também pregações, negociais da palavra do Senhor, curiosidades bíblicas, também podemos responder as suas dúvidas em relação à Bíblia, louvores para edificar a sua fé. Então nós temos, assim, bastante assunto para você e toda a sua família. E no próximo vídeo, nós vamos mostrar para vocês qual igreja nós estamos pastoreando, em que cidade nós estamos, a qual ministério nós pertencemos, por isso é muito importante você se inscrever, para que a notificação chegue até você e você não perca o próximo vídeo do canal. Amém? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.